Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez, vamos gravar esse segundo vlog do dia aí. Eu decidi falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, essa nossa luta pela cultura, né? Então sobre os passos que a gente tá dando com a Ser o Povo, o lançamento que a gente fez ano passado do Cronista de um Tempo Ruim, que foi esse livro aqui que eu fiz, que junta os meus 10 anos na Cara os Amigos, a revista que eu trabalhei durante todos os meses, durante 10 anos, assim, uma revista muito importante. E os livros que a gente lançou ano passado, inclusive, né? Lançamos muitos livros ano passado, Ninguém Não Sente São Paulo, A Revolução dos Feios, O Diabo na Mesa dos Fundos, todo esse trabalho que a gente tá fazendo, toda essa luta aí, é simplesmente por uma frase, pra ninguém controlar mais nossa história. Então, pra ninguém controlar mais nossa história. Por que essa frase? Porque eu, como autor que já tenho 20 anos, desde o primeiro livro que eu lancei, eu lancei, na verdade, o Fortaleza em 1997, então já são aí 22 anos, mas eu sempre conto pelo Capão Pecado, que foi o livro que deu mais certo, né? Que saiu em 1999, finalzinha ali de 1999. Então a gente tá completando aí 22 anos de carreira, 20 anos desde o Capão Pecado, e eu ainda passo muito veneno quando eu vou na editora. Então você imagina, por ter sido de periferia durante 40 anos, por ter essa narrativa de periferia, por escrever pra vocês, né? Por fazer um texto voltado pro nosso povo. Tem sim uma discriminação, não dá pra falar que não tem. Quando você vai numa editora, né? Você é tratado de forma diferente. Não vou mentir pra você que eu chego lá e é tudo tranquilo como outros autores, né? Afinal, eu não tô ali do lado dos caras tomando cafezinho, eu não tô participando daquela vida deles ali jogando tênis, de alguns autores que são privilegiados aí e que você vê por aí sempre tendo citado nas revistas, nos lugares. Então, né, esse vídeo não é nem pra falar de mimimi, nada, mas é um vídeo bem realista de por que que eu resolvi montar a editora e chamar de ser o povo. E por que que a gente tá com a sala nova aqui, montando sala nova, aluguei duas salas no escritório, tamo ampliando. É porque realmente eu acho que vocês merecem uma edição sem controle da elite, sabe? Uma edição... Como que vai fazer um livro de periferia e ele ser editado pela elite? Como você vai fazer um documentário de periferia, falar sobre um assunto muito próprio da periferia e ser editado, né? Ser editado por um cara que nunca sofreu, um cara que sempre viveu uma vida mais tranquila. E essa edição, esse trabalho editorial que eles fazem, muitas vezes tira a verdade, tira a crueza dos livros. Eu sempre acredito que a gente tem que fazer o trabalho até o nível final. Então, por isso que a gente tá alugando essa sala, eu tô tendo todo esse trabalho de ampliar, tô comprando ar-condicionado, estante nova. Inclusive, as estantes eu mandei um cara fazer, que é um cara que faz com material reciclável, madeiras que ele tira da rua, então já fiquei mó contente. E a mesa também, né? E essa editora que eu tô montando, que já tá pronta, ser o povo, mas não tinha espaço físico, ela vem pra poder também trazer quadrinhos. Então, a gente tá montando um selo de quadrinhos. O Alexandre de Maio já fez o logotipo aí, né? Tô muito contente, assim. Essa nova sede, eu acho que vai trazer muita força pra gente. E nessa nova sede, a gente vai gravar também o canal. Vai gravar os programas desse canal aqui. Então, não vai ser só esse vlog que vocês vão ter. Vocês vão ter um canal também. Vão ter outros programas dentro do canal. E esses programas vão ser de entrevista com os autores, de entrevista com o pessoal que diagrama, que faz a capa. Então, a gente vai mostrar um pouco esse processo por dentro da confecção de um livro e de uma revista em quadrinhos também. A gente vai lançar esse ano o My Way, a periferia de Moicano, né? Que é um livro muito legal, que eu editei durante o ano passado todo. E o autor, o Valo Velho, escreveu esse livro. Sempre morou no Valo Velho, aqui na Zona Sul de São Paulo. E ele fez parte, ele começou, foi um dos fundadores do movimento punk, do anarcopunk. E ele escreveu esse livro com as suas experiências, com as suas viagens, com a sua luta, com a sua ideologia. Então, a gente está trazendo esse livro aí. Vai ter fotos também. Vai ser um livro bem bacana. Eu estou trazendo esse selo em quadrinhos também, que a gente já está com dois autores contratados. E aí eu vou noticiar logo mais, assim que a sede estiver pronta. Vou mostrar o logotipo e tal, que foi feito pelo Edmai, que nem eu estava falando aqui, né? Ou seja, tem muita coisa para acontecer. Os meus livros estão voltando para mim, né? O Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, Deus Foi Almoçar. Os ricos também morrem, já voltaram, já são da editora. Então, tem muitos livros que eram meus, que estavam espalhados, e outras editoras estão vindo para ser o povo. Então, vai ser um momento muito importante agora, 2019, da gente retomar isso aí. E qual é a sua parte nisso? Onde eu peço seu apoio? Meu, se inscreve no canal, compartilha, que esse canal aqui vai ser o oficial de divulgar tudo isso. Então, eu preciso que vocês... Mande aí no grupo de zap dos seus amigos, engrosse essa campanha aí do Apoia-se, que está aí embaixo o link. Então, de repente, você quer contribuir com a gente aí com 5, 10 reais, 20 reais, para poder manter todo esse trabalho. É um trabalho de arte, de cultura? E vocês veem, grandes editoras estão fechando, né? Médias editoras estão fechando. E você fala, mas esse cara é louco, esse Ferreira é doente, mano. Vai montar uma editora para publicar autor de periferia, autor brasileiro e quadrinhos brasileiros. Esse cara está louco. Mas, na verdade, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. E eu sei que a gente tem que estar no controle da nossa história. Lá atrás, quando eu comecei há muitos anos atrás, eu lutava para ter uma editora. Mas, em 1995, eu comecei fazendo um fanzine. E esse fanzine eu distribuía nas ruas, ia atrás dos eventos, vendia esse fanzine. A maioria das vezes a gente dava. Quando eu publiquei o Fortaleza, o meu primeiro livro de poesia, em 1997, ele também foi praticamente distribuído de graça. Então, o amor vem antes da parte financeira sempre. Por isso que é um trabalho construído com muita luta. Mas é muito necessário e muito urgente que a periferia tenha o comando da palavra. Que a gente não seja representado pelos outros. O meu desespero, a minha luta do dia a dia, é principalmente por isso. Por isso que eu montei a Onda Sul, há 20 anos atrás, uma grife de periferia, uma marca de roupa voltada para a estética e para a costura feita dentro da quebrada. Então, toda a concepção, o visual das roupas, os desenhistas, são sempre pessoas daqui. O corte, costura, os funcionários, os colaboradores, são todos de periferia. A minha preocupação sempre foi voltada para a quebrada. Tá ligado? Então, sei lá, é a minha luta, é o meu desejo, tá ligado? De continuar caminhando. Se você quer fazer parte disso, me ajude a chegar nos 30 mil aí no programa. Manda esse programa pelo zap. Fala um pouquinho do que a gente está postando aí no canal. Dê palpites, tá ligado? Entra aí nos comentários, escreve, dá o seu joinha. E se você puder apoiar o Apoia-se que está aí do lado, aqui embaixo está o link também. A gente está nessa campanha do Apoia-se aí para tentar chegar nos 30 mil inscritos. E aí o YouTube vai dar um botão da gente para você poder ser membro. Aí, com certeza, a gente vai criar uma outra campanha em volta de ver coisas específicas da editora, de participar desse processo de criação, tá ligado? Mas eu achei importante fazer um vídeo mostrando que a gente está avançando muito, né? E que esse canal aqui tem um projeto mesmo. A gente vai gravar vídeos de secando livros, vai gravar vídeos de entrevistas. Aquele programa que eu tinha na 247, de entrevistas que eu não tenho mais, ele vai ser feito aqui. Então, a gente só vai mudar o nome, provavelmente. Embora o nome lá do programa também é meu, pelo acordo que eu fiz com os caras. Mas a gente vai gravar um outro nome, começar uma nova história, tá bom? Então, contamos com vocês. Se você tem um parceiro aí que não viu o programa ainda, uma parceira que ainda não viu, compartilhe, porque é simples fortalecer nós. É apoiar no Apoia-se, tá ligado? E ficar de olho aí, sempre se inscrever, ficar de olho nos vídeos, participar com a gente. Tá bom? Tamo junto. E tem grandes novidades de 2019, beleza? É nóis.